Olá, boa tarde, eu sou Lilian Reis e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Em mais um passo para mudar a matriz do transporte brasileiro e baratear o frete de cargas no país, o presidente Jair Bolsonaro assinou hoje a concessão de um trecho da Ferrovia Norte Sul. O consórcio vencedor vai investir quase 3 bilhões de reais na obra. Quando estiver pronta, a Ferrovia Norte Sul vai cortar 10 estados, ligando o país desde o Pará até o Rio Grande do Sul. Contrato assinado, o consórcio Rumo é o responsável pelos próximos 30 anos a manter em funcionamento parte da Ferrovia Norte Sul. O consórcio vencedor assume um trecho de mais de 1.500 quilômetros que vai desde Porto Nacional, em Tocantins, passa aqui por Anápolis e segue até a Estrela do Oeste, em São Paulo. Quando estiver pronta, a Ferrovia Norte Sul vai cortar 10 estados, ligando o país desde o Pará até o Rio Grande do Sul. Vai baratear o frete, em consequência, na ponta da linha, a mercadoria vai chegar mais barata para o consumidor. A gente vai consumir menos óleo diesel, menos acidente nas estradas e o que é mais importante que a gente está vendo, o empresarial está tendo confiança na gente. O trecho concedido nesta quarta-feira está dividido em duas partes. Central, entre Porto Nacional e Anápolis, que está totalmente concluída e deve começar a funcionar até o final deste ano. E Sul, entre Ouro Verde de Goiás e Estrela do Oeste, que está com 95% das obras concluídas e deve começar a funcionar em 2021. Esse será o grande avanço que nós daremos, será o grande momento da virada do Centro-Oeste em termos de renda per capita, de qualidade de vida, de emprego. Pelo direito de operar trecho da Norte Sul, o consórcio terá de fazer investimentos como a instalação de detectores de descarrilamento, postos de abastecimento e sinalização de vias e garantir a manutenção e a conservação da infraestrutura durante todo o período concedido. É uma verdadeira revolução que vai levar a participação do modo de transporte ferroviário de hoje 15% para 29% em 2025. Então, é a previsão que nós temos. No final das contas, isso é ganho em termos de economia de combustível, em termos de emissão de CO2, ou seja, a gente reduz muito a quantidade de emissões. É ganho em termos de frete, nós vamos ter frete mais barato. Então, é reequilibrar a matriz de transporte. Pela ferrovia, vão ser transportados principalmente grãos e cargas em containers. O nosso grande gargalo sempre foi a logística. E agora o produtor sonha e não só sonha, agora ele está vendo a esperança dele mais perto, de pôr mais dinheiro no bolso. O Governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até mais! Legenda Adriana Zanotto